Bom dia a todos. O PROSUB e o Programa Nuclear, o PNME, como nós chamamos, eles são muito, basicamente, ciência, tecnologia e inovação. Eles são pesquisa e desenvolvimento, sobretudo, e por isso são pendurados aqui, nesse setor aqui. Dentre eles estão o Programa de Submarinos e o Programa Nuclear. Olha aqui, o tanto de ameaças e problemas que nós temos hoje, as ameaças cibernéticas que estão aí batendo a porta, é uma preocupação internacional de todas as nações soberanas do mundo. O terrorismo, o crime organizado, os desastres naturais. Vejam aí a quantidade de motivos para nós investirmos nas nossas forças armadas, nos nossos programas estratégicos. E o porquê da tecnologia nuclear? Aqui, a gente, eu uso aqui uma, um termo utilizado, países monstros, países gigantes, que foi usado por Jorge Kenner, um cientista político, um diplomata americano, que citam os maiores países em os maiores territórios, as maiores populações, os maiores recursos. E aí ficam aqui no meio esses países, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia e China. A União Europeia está aí pela coxa, porque são todos os países juntos ali. Mas esses países são países que possuem os dez maiores territórios, os dez maiores PIB, as dez maiores populações, populações com mais de 100 milhões de habitantes. E nesse seleto grupo estão esses países. E dentre esses países, só três em todo o mundo possuem reservas substantivas, robustas de urânio e tecnologia nuclear. Esses três países são Estados Unidos, Rússia e Brasil, que estão ali selecionados no nosso mapa. O Brasil hoje possui a sexta maior reserva de urânio do mundo, tendo apenas 25% do nosso território prospectado. É um desperdício o Brasil não investir em tecnologia nuclear. É um grande desperdício. Um exemplo, nós somos, digamos assim, abençoados por termos, por exemplo, na nossa matriz energética, podermos contar com uma matriz muito limpa e 90% da energia elétrica que nós consumimos é basicamente das nossas hidrelétricas. É a energia hidroelétrica. No entanto, existem países, a França, por exemplo, cerca de 80% da energia elétrica consumida na França, no território francês, é nuclear. E não teria como ser diferente. Então, hoje em dia, existem dezenas de usinas nucleares sendo construídas no mundo, porque a demanda de energia só aumenta e não são todos os países que conseguem retirar energia de outros lugares. Tem outro aspecto também importante. Eu sei que não faz muito parte da nossa palestra aqui, estou fugindo um pouco do assunto, mas só para fechar o balão, a energia nuclear é uma energia limpa. Ela não polui o ar, não... Ela, na verdade, ela contribui com a manutenção do nosso meio ambiente. Mas vamos voltar à nossa palestra aqui. O ProSub e o PNME são disparadamente, como os senhores veem aí, o maior programa estratégico em termos financeiros que nós já tivemos. Eu faço a comparação com o Itaipu, que teve aqui 37 milhões, mas o Itaipu foi um investimento, ele tem retorno. E o nosso retorno vai ser em segurança, em tecnologia, e já estamos aí em torno de 50 bi. É o tamanho, em termos financeiros e orçamentários, do nosso programa. E aqui a gente fala um pouco da evolução da nossa tecnologia nuclear. Começando por esse visionário almirante Álvaro Alberto, que é uma figura que não é importante só para a marinha. É importante para o Brasil, para a tecnologia, para a inovação, para a ciência no Brasil. O prêmio mais importante da ciência no Brasil é o prêmio Álvaro Alberto. E por quê? Ele foi um dos fundadores do CNPq, foi um grande estimulador, inclusive, da ciência e tecnologia no Brasil, e da energia nuclear. Nos seus primórdios, iniciava-se a tecnologia nuclear no mundo, e o almirante Álvaro Alberto já tinha essa preocupação. Ele trouxe para o Brasil três centrífugas, para que nós estudássemos o processo de enriquecimento do material nuclear do urânio. E por aí nós seguimos, entre em vigor, em 1970, com a nuclearização do mundo, o Tratado de Não-Ploriferação de Armas Nucleares, o TNP. O Brasil assina o TNP, vai assinar só nos anos 90. Mas aí segue-se a corrida nuclear no mundo. A Guerra Fria. Nesse contexto, é aqui no final dos anos 70, início dos anos 80, começa o nosso programa nuclear da Marinha. Aqui. Em 81, a Marinha faz um convênio com o IPEM, lá em São Paulo, e começa a desenvolver o seu projeto, o seu programa nuclear, que tem duas vertentes básicas. O ciclo do combustível, ou seja, dominar o ciclo do combustível, saber enriquecer o urânio, para produzir o elemento combustível, o combustível nuclear. E, na outra vertente, na outra perna, há o desenvolvimento da tecnologia nuclear de reatores, de reatores de potência. Isso visando um submarino com propulsão nuclear, ou seja, produzir a planta nuclear de um submarino. E, lá atrás, nos anos 80, nós iniciamos esse sonho, que hoje, claro, nós estamos mais perto do que nunca. E aí segue-se aqui a evolução da tecnologia nuclear, e nós tivemos, digamos assim, a formalização disso, em 2008, quando a assinatura de um acordo entre os Estados, Brasil e França, e a início do PROSUB, do Programa de Submarinos da Marinha. Ou seja, o programa nuclear já vinha começado aqui nos anos 80, visando e buscando a propulsão nuclear de um submarino, e o projeto do casco, do submarino, da plataforma, efetivamente passa a tomar corpo aqui com o PROSUB. E o que é o PROSUB? Bem, é basicamente isso. Eu falei, em 2008, há um acordo entre os Estados, assinado pelo presidente do Brasil e da França, pelos presidentes do Brasil e da França. A eles seguiram-se os contratos do PROSUB, que são feitos com nossos parceiros industriais, o Naval Group, a Itaguaí Construções Navais, que é uma empresa brasileira formada pelo Naval Group e pela empresa Novo Honor, que se juntaram para fazer o estaleiro lá, o ICN e Itaguaí. E início da transferência de tecnologia, nós mandamos dezenas de engenheiros e técnicos à França, que tiveram um programa dedicado aos brasileiros para transferência de tecnologia, e depois, essa transferência de tecnologia continua até o momento, no projeto de submarinos. E, finalmente, em 2011, inicia-se o casco dos primeiros submarinos convencionais. Por que os submarinos convencionais? Na verdade, o PROSUB, ele é um grupo de contratos que foram feitos, mas buscando o nosso principal objetivo, o nosso objeto princípio, que é o submarino com propulsão nuclear. Então, é feito um contrato para a construção de quatro submarinos convencionais, ou seja, submarinos diesel elétricos, com propulsão diesel elétrica, um contrato de torpedos, que são os torpedos e contramedidas, que são contramedidas, medidas antitorpédicas, que equipam os nossos submarinos, classe Riachuelo, e vão equipar o nosso submarino nuclear, o Álvaro Alberto, a construção da infraestrutura, lá em Itaguaí, a gestão das interfaces, e o contrato 6, que é a transferência de tecnologia na área de projetos, que é feita atualmente lá com o Centro de Desenvolvimento de Submarinos, que será, em breve, o Centro de Projetos de Sistemas Navais. Isso tudo para dar base à construção do nosso submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, o submarino Álvaro Alberto. Como a maioria dos senhores sabe, a parte nuclear é totalmente autóctone, ou seja, a planta nuclear embarcada, a propulsão desse submarino faz parte do nosso programa nuclear da Marinha, ou seja, é um desenvolvimento totalmente nacional autóctone. E, no restante, nós temos o apoio do nosso parceiro Naval Group para a produção do restante da plataforma. E, claro, a integração disso tudo. Bem, então, só resumindo para os senhores, o nosso programa, ele tem o seu objeto princípio, o seu objeto principal, o submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear. Temos os nossos submarinos, os quatro submarinos com propulsão deselétrica, e o Complexo Naval de Itaguaí, que é uma base naval e praticamente três estaleiros, um estaleiro de construção, um estaleiro de manutenção e a UFEM. Eu incluo no Complexo Naval também a Nuclep, que está ali do lado da nossa UFEM. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que é o Complexo Naval. Essa área aqui é uma... são em torno de cinco quilômetros aqui. Esse pontilhado encarnado, esse pontilhado vermelho, que vai dessa área aqui, onde nós temos, em azul aqui, vocês veem a UFEM, que é a nossa área, faz parte da ICN, Itaguaí Construções Navais, e aqui do lado dela, a Nuclep, que já existia aqui. Então, o casco é feito assim, as seções do casco são feitas aqui na Nuclep, são levadas para a UFEM. Na UFEM, essas seções são recheadas, digamos assim, e depois elas são transferidas aqui por pequenos caminhõezinhos, digamos assim, aqui esses cinco quilômetros, até essa área aqui, que tem a área norte e a área sul, onde fica o estaleiro de construção, o estaleiro de manutenção aqui e a base naval. E isso aqui é um túnel que foi construído e que por onde passam essas seções do submarino. Quem não conhece ainda, eu espero que conheçam, visitem, porque dá muito orgulho de ser brasileiro ver o que está sendo construído lá em Itaguaí. Bem, aqui eu mostro para a audiência o que aconteceu. Em 2010, era um campo aqui, vazio, e isso aqui atrás já era a Nuclep. A Nuclep já existia. A Nuclep, inclusive, participou da construção dos nossos submarinos classe tupi, nos anos 80. Ela fez o casco dos tupi também. E aqui a visão em 2022. Como está esse setor aqui, isso aqui é o FEM. Aqui atrás continua Nuclep. Isso tudo aqui é o FEM. Aqui eu mostro para os senhores a evolução, o que era a Ilha da Madeira, lá, que eu mostrei para todos, aqui em 2010, e hoje, o nosso estaleiro. Aqui é o estaleiro de construção, aqui é o estaleiro de manutenção, essa área aqui será a nossa ilha nuclear, que nós chamamos aqui no Brasil de complexo de manutenção especializada. É essa área aqui, que eu estou mostrando, ainda está a ser construída. E aqui é a nossa base naval. Ok? Aqui é uma visão global da área. Nós temos, então, aqui, resumindamente, a base naval, essa área aqui. O CME, que ainda não começou a ser construído, essa área verde, é onde será mantido, onde será atracado o submarino nuclear, é a área nuclear da base. E essa área aqui é a área de estaleiros, que eu já mostrei para os senhores, que tem o estaleiro de construção, onde estão sendo construídos os nossos reachuelos, e o estaleiro de manutenção. Aqui é o estaleiro de manutenção com o nosso elevador de navios. Para aqueles que tinham dúvida da DGPEN, é o caso do Calheiros e o COGA, dá tranquilamente para colocar uma tamandaré aqui nesse elevador de navios, tranquilamente. E é como nós lançamos e docamos os nossos submarinos e navios de superfície, caso haja necessidade. Aqui é onde será o CME. Essa área, ela será alagada, por enquanto é um aterro aqui, e nós vamos escavar aqui dois diques com propriedades nucleares. Dois diques nucleares, aqui no meio é o prédio principal, é o prédio do mobile, onde você coloca e tem os equipamentos para fazer o transporte do elemento combustível e colocar o elemento combustível dentro do submarino. O submarino vai ser construído ali no oeste, o submarino com propulsão nuclear, vai ser lançado ao mar, virar para cá, para esse dique, e no dique ele vai receber o seu elemento combustível. Essa é a área, então, do CME à área nuclear. Bem, o Riachuelo, o primeiro da classe, foi entregue semana passada, no dia 1º de setembro, e foi uma cerimônia muito bonita lá em Itaguaí. Para aqueles que perderam a cerimônia, eu vou passar um pequeno filmete que mostra a evolução do Riachuelo e a entrega do navio. Dezembro de 2018, o Riachuelo, sétima embarcação da Marinha do Brasil, a homenagear a mais importante batalha naval da Guerra da Tríplice Aliança, é lançado ao mar, sendo também o primeiro construído nas instalações do Complexo Naval de Itaguaí. Setembro de 2019, acontece a flutuação operacional do submarino Riachuelo, um marco de segurança no qual o submarino entra em condições operacionais para iniciar as provas de cais. Novembro de 2019, no interior da Bahia de Sepetiba, é realizado o teste de imersão estática. O submarino passa pela prova que avalia suas condições de estabilidade no mar. Maio de 2020, atracado ao cais 12 do estaleiro de construção, o Riachuelo é submetido aos testes de propulsão. Agosto de 2020, começa uma nova etapa nas provas de mar. O Riachuelo é submetido aos testes de aceitação no mar. O sistema de propulsão e o leme vertical são testados com sucesso. Novembro de 2020, acontece a primeira imersão em mar aberto chamada imersão dinâmica para avaliação do funcionamento integrado do sistema de propulsão, dos lemes e dois equipamentos de navegação. Dezembro de 2020, o Riachuelo faz a sua primeira imersão a grande profundidade, testando com sucesso sob pressão máxima da coluna d'água ou casco resistente e o sistema de váulas. Maio de 2021, em cenário operacional composto por navios mercantes, embarcações offshore e da Marinha do Brasil, o Riachuelo executa com sucesso provas controladas dos diversos modos de operação do sistema de combate. Setembro de 2021, primeiro lançamento de um torpedo. No disparo do torpedo F-21 do Riachuelo, a trajetória e o impacto simulado são bem-sucedidos. Janeiro de 2022, O submarino realiza com êxito o lançamento simulado de um míssil tático Exocet SM-39 fevereiro e agosto de 2022. Entre fevereiro e agosto de 2022, o Riachuelo realizou uma série de saídas ao mar durante as quais foram feitos os ajustes finais em seus sistemas, especialmente o sistema de combate e navegação, além de exercícios de adestramento da tripulação e testes complementares e todos os equipamentos a bordo. Setembro de 2022, cerimônia de mostra de armamento do Riachuelo, o primeiro submarino do Prasub a ser entregue ao setor operativo da Marinha do Brasil. Dia 1º de setembro, então, nós recebemos o Riachuelo. Um instante depois da cerimônia, ele suspendeu já na sua fase de inspeção operativa, suspendeu na mesma hora com o Com, o Comente e o Comandante da Força de Superfície a bordo. Bem, os demais submarinos convencionais, o Maitá, o Tonelheiro e o Angostura, o Maitá já iniciou sua fase de testes, ele, inclusive, aparece no filmete ali, a ré do Riachuelo, e a entrega dele é prevista para 23, em 24, o Tonelheiro e, em 25, o último dos nossos submarinos convencionais, que são, além de, obviamente, serem parte do núcleo do poder naval, ou seja, eles estão reabastecendo, a nossa esquadra, substituindo os nossos submarinos da classe Tupi, eles também são, fazem parte da preparação, tanto do estaleiro, como dos nossos técnicos e engenheiros, para que nós alcancemos o nosso principal objetivo, que é o nosso submarino com propulsão nuclear. Para os senhores terem uma ideia da complexidade do que nós estamos falando, quando nós falamos do desenvolvimento de um submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, tem essa curva muito interessante, que é bem conhecida, e que fala da complexidade da construção industrial, digamos assim, desses, de um carro, de um blindado, e eles estão aqui, na curva. O caça, está aqui, aqui está o gripe, está aqui, aí vai. tal, se tiver alguém da FAB, me perdoe aí, essa coisa do gripe que eu falei. Aqui, olha aqui, o submarino, é o nosso submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, são 8 milhões de horas, de homens horas, 7 mil toneladas, 960 mil componentes. então, é a complexidade que está envolvida nesse programa. E por que começou, e da forma que começou? Como os senhores viram lá na frente, a gente, no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente iniciou o nosso programa nuclear da Marinha, buscando duas vertentes, e uma das vertentes era o ciclo do combustível nuclear. Por quê? Porque ninguém vende combustível para submarino nuclear, não existe isso no mundo. então, o submarino nuclear é um carro que você precisa comprar junto com o posto de gasolina, porque não vai ter ninguém que tenha um, digamos assim, um fornecimento estável, regular, constante, de elemento combustível para um submarino com propulsão nuclear. Então, nós sabíamos disso lá atrás e sabíamos que nós precisávamos dominar isso. Como o Brasil tem urânio, não deve ser muito difícil. É mentira, é difícil, mas a gente chegou lá. E hoje, a Marinha, ela domina, e o Brasil domina, na verdade, toda essa parte aqui do ciclo do combustível. Essa parte que está aqui com esse tracejado encarnado aqui, vermelho, é a parte que está na Marinha. Essa parte aqui não, a prospecção e a transformação, esse primeiro beneficiamento que gera o tal do yellow cake, que é um pó amarelo, é feito pela INB, as indústrias nucleares do Brasil e é feito em campo, é feito na área de extração. Depois, você transforma esse pó num gás que é o F6 aqui na Uzexa, depois você vai para as nossas cascatas com ultracentrífugas para enriquecer esse gás, depois você reconverte esse gás em pó e cria as pastilhas de urânio, essas pastilhas são colocadas aqui no nosso elemento combustível, que é o combustível que pode ser utilizado para tudo, para um reator nuclear que vai gerar energia, para o nosso reator multipropósito brasileiro, que é um projeto muito importante e que está aí, está um pouco parado, mas que existe e a gente está dando força aí, e para o nosso Labigene, que é o laboratório de geração nucleolétrica que vai dar origem ao nosso submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear. E depois, essa área de rejeitos também não é mais com a marinha. Estou passando um pouco rápido, mas eu espero que todos tenham perguntas aí e as perguntas serão fartamente respondidas aí, eu terei o maior prazer em responder as perguntas durante o nosso período de debate, se posteriormente também, como disse o Caleiros, nós estaremos sempre à disposição. Bem, é comum em todos os projetos desses programas dessa natureza no mundo, que você teste a sua planta nuclear em terra antes de colocá-la no submarino. E é isso que nós estamos fazendo lá em São Paulo, em Iperó, na nossa área que é Aramar, no Sina, centro industrial nuclear de Aramar, que fica ali perto de Sorocaba. Iperó é uma pequena cidade próxima a Sorocaba. Isso é o que está sendo construído lá, é o nosso Labgene. O que é o Labgene? É o laboratório onde nós estamos testando a nossa planta nuclear. uma planta nuclear semelhante será colocada a bordo, não a mesma, outra planta mais semelhante, será colocada a bordo, será a propulsão do nosso submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear. Então, aqui é o Labgene, essa área aqui, esse prédio maior, é onde fica efetivamente a área, digamos assim, do submarino, onde fica a planta nuclear. E aqui são os prédios secundários, o prédio das piscinas, é onde fica o elemento combustível depois de utilizado, a sala de controle, o tratamento de rejeitos, etc. Todo esse complexo aqui está sendo construído. Dentro desse prédio principal aqui, que vocês estão vendo, fica isso aqui. Isso aqui é como se fosse, simula o submarino. Então, nós temos ali dentro o secundário do submarino, os motores, as turbinas, que serão geradas por uma planta nuclear, que está aqui, que está sendo construída também, que vai gerar o vapor, que vai gerar um eixo, lá não tem o hélice só, ele tem um freio, digamos assim, dinamométrico, que vai gastar essa energia. Mas vai gerar energia. Depois que começar a operar o Labgene, ele não para mais, ele continua operando e produzindo energia. Nós teremos a certeza, após esse processo que nós chamamos de criticalização, nós temos a certeza que a nossa planta nuclear funciona como em projeto e nós teremos a certeza que essa planta nuclear vai funcionar como o propulsor do nosso submarino. Em que fase nós estamos? O projeto do submarino, o projeto básico do submarino, ele já terminou, na verdade, nós recebemos a certificação dos nossos parceiros franceses em 2017. E aí iniciou-se a fase preliminar de detalhamento. E essa fase de projeto detalhado, ela continua durante a construção do submarino. Uma primeira fase dessas é a construção da sessão de qualificação. O que é a sessão de qualificação? É uma sessão do submarino idêntica para testar, treinar o estaleiro. Então, você compra o mesmo aço, você usa o mesmo projeto e o processo de construção e é testado isso. Isso será, a gente vai começar a construir ano que vem. As chapas estão chegando, o contrato já está assinado, ou seja, nós podemos dizer que o nosso submarino Alvaro Alberto já iniciou, vai iniciar a construção ano que vem. O estaleiro já está se preparando para isso. Será feita a sessão de qualificação e, posteriormente, se essa sessão de qualificação der tudo certo, se Deus quiser, dará, depois a gente começa a iniciar, a gente começa a fazer a principal sessão do submarino, que é a sessão Charlie, a sessão C, que é a sessão do reator, a sessão do primário, é a sessão da planta nuclear. E isso vai ser construído logo após a sessão de qualificação. Para que isso ocorresse, a nossa agência naval de segurança nuclear e qualidade, ela licenciou, ela deu a primeira licença de construção para o início dessa construção da sessão de qualificação, que foi a LPC-UNO, Licença Preliminar de Construção. Ao mesmo tempo que aqui Itaguaí está em andamento essa construção do casco, o nosso reator, a nossa planta nuclear embarcada, também já iniciou a construção. Nós gastamos já cerca de um bi de reais, mais ou menos, em projetos e equipamentos da nossa PNE, da nossa planta nuclear embarcada. Isso são fotos reais aqui do reator em construção lá na Nuclep, esse aqui é o vaso do reator, são partes do reator aqui, esses geradores de vapor que foram construídos no exterior já estão prontos, isso tudo aqui não é do Labigene, é da planta nuclear embarcada, ou seja, vai estar a bordo do nosso Álvaro Alberto. E como considerações finais, eu trago para os senhores as diversas externalidades positivas que esse projeto traz. Na área de empregos diretos e indiretos, impostos pagos, transferência de tecnologia, academia, diretamente e indiretamente envolvida nisso, empresas, uma transferência de tecnologia enorme, nacionalização, o programa, é um programa de Estado que teve uma robusta transferência de tecnologia, uma farta nacionalização, foi uma parte do offset disso, foi na nacionalização de sistemas e equipamentos com diversas empresas, aqui eu saquei algumas empresas somente. E o nosso programa nuclear, o programa nuclear da Marinha, ele é a base, eu diria para o senhor, ele é indissociável do programa nuclear brasileiro e, por meio dele, o programa nuclear brasileiro continua. Por exemplo, existe esse projeto fabuloso do reator multipropósito brasileiro, a Marinha doou o terreno ao lado de Aramar, o projeto básico já foi concluído numa parceria com uma empresa argentina, a Invap, a Amazul participa desse projeto detalhado do RMB, basta agora ter orçamento para tocar adiante, vai tornar o Brasil autossuficiente, ou pelo menos vai incrementar sobremaneira a quantidade de radiofármacos, de radioisótopos que produzem os radiofármacos para o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, para a nossa sociedade, é um marco, eu diria para os senhores, nessa área de radiofármacos. E, além disso, é um reator de pesquisa que pode gerar pesquisa em diversas áreas, não só em benefício da Marinha, como em benefício da sociedade como um todo. Hoje em dia, há irradiação de alimentos, os alimentos para serem exportados, eles sofrem eles são submetidos à irradiação para que eles durem mais, para que matem bactérias e germes, etc. Existe um projeto do Dessal, que é usar reatores de pequeno porte para a dessanilização da água, produzir a água, é um projeto bastante forte que vai ser apresentado pelo doutor Renato Cota, agora na Agência Internacional de Energia Atômica, que é do interesse deles também. Isso tudo é tecnologia nuclear, que o programa nuclear da Marinha traz para o Brasil, para o programa nuclear brasileiro. E agora um pequeno vídeo que resume um pouco daquela minha introdução e termina a nossa palestra. Atlântico Sul 2021. A insuficiência de respostas do antigo conceito do pacifismo unilateral diante dos cenários previsíveis do mundo globalizado para os próximos 20 anos levou a Marinha a estabelecer em seu plano estratégico a necessidade de o Brasil identificar em níveis crescentes de prontidão ameaças existentes ou potenciais ao entorno estratégico do país. O Atlântico Sul, como fonte de inúmeros recursos e oportunidades, representa nos dias de hoje uma ampla porta de entrada tanto para o intercâmbio de riquezas como para novas ameaças ao seu ambiente operacional marítimo e fluvial. As fronteiras marítimas não observam limites naturais ou edificações. Por isso, exigem constante vigilância e ações de presença contra ameaças como a pirataria, a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, a biopirataria, o crime organizado que agrava os conflitos urbanos, o terrorismo, as ameaças cibernéticas, as questões ambientais, os desastres naturais e pandemias e a disputa por recursos naturais. Neste contexto muito mais complexo, o submarino convencional com propulsão nuclear, além de preservar a característica original de todo o submarino, como o único navio de guerra capaz de operar em áreas marítimas onde o inimigo exerce algum grau de controle, garante inúmeras vantagens estratégicas. A planta nuclear embarcada permite maiores velocidades por tempo indeterminado, o que resulta em períodos irrestritos de ocultação, impossíveis num submarino com propulsão diesel elétrica, devido à exposição compulsória na superfície durante a recarga das baterias. O emprego do submarino convencional com propulsão nuclear resulta numa nova dimensão de mobilidade permanência, com a possibilidade de altas velocidades em áreas extensas de operação e, consequentemente, um aumento expressivo da capacidade estratégica de negação do uso do mar pela marinha. O domínio do ciclo do combustível nuclear e da tecnologia aplicada a reatores de potência, requisito básico conquistado pelo Brasil para construir e operar o submarino convencional com propulsão nuclear, é fruto do histórico protagonismo da marinha no desenvolvimento da tecnologia nuclear no país desde 1979. Foi nesta época de grandes restrições impostas pelo Tratado de Não-Proliferação Nuclear ao acesso às tecnologias necessárias que a marinha lançou seu pioneiro programa nuclear. Objetivo? Desenvolver de forma autônoma o domínio completo do ciclo do combustível e também o projeto e a construção de um submarino capaz de receber o reator. Em 1981, com o acordo da marinha com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, nasceu um reator de pesquisa de baixa potência que dois anos depois passou a operar no campus para pesquisas e produção de radiofármacos. Em 1982, o Programa Nuclear da Marinha deu outro passo histórico ao realizar em laboratório o enriquecimento isotópico de urânio com ultracentrífugas construídas integralmente no Brasil. Em 1988, o domínio do ciclo completo do combustível nuclear foi obtido com a inauguração do Complexo Experimental de Aramar no município de Iperó, interior de São Paulo. Em 2008, após um período de limitações nos anos 90, o Programa Nuclear ganhou um novo impulso com parceria estratégica estabelecida entre Brasil e França e a criação do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. Atualmente, Aramar abriga diversos laboratórios, incluindo os de enriquecimento de urânio e o protótipo da planta nuclear de propulsão dos submarinos, que vão ampliar a capacidade da Marinha de proteger e defender o entorno estratégico do Brasil. Música 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 Música